Gente, vou filmar bem de pertinho porque eu tô no restaurante e eu fico com vergonha. Bom dia, gente! Acordamos bem cedinho hoje pra aproveitar bem o dia inteiro. A gente tem uma programação, né? Vamos ver se vai dar pra seguir certinho. A gente tá pensando em alugar carro pra poder fazer distâncias maiores, né? Ou, como a gente vai estar com o dinheiro trocado, pegar metrô e ônibus. A gente veio tomar café num lugar super bonitinho. Como eu tenho falado, o nosso hotel fica muito próximo de muitas coisas legais. E aí a gente vai experimentar o desayuno. Mas é tipo uma pegada meio francesa que chama... Como que chama? Le Fournil. E é bem bonitinho. Bom, nossa manhã foi meio conturbada porque a gente demorou um pouquinho pra conseguir alugar o carro. Mas aí a gente alugou e a gente resolveu ir pra Valparaíso e vir a Del Mar. Porque a gente conversou um pouquinho, né? Com alguns chilenos. E todo mundo falou que é bem legal. Tipo, é um passeio que tem que ir. Apesar de não estar na nossa programação inicial. Dá mais ou menos uma hora, uma hora e quinze de Santiago. E, enfim, a estrada é tranquila. Eu vou, tô fazendo alguns vídeos do caminho. E o bom, né? De alugar carro é isso, né? Que você fica com bastante liberdade. Bom, chegamos aqui em Valparaíso. E, tipo, o tempo fechou totalmente. Santiago tava um puta sol. E aqui tá totalmente fechado. A cidade, aparentemente, não é muito bonitinha. Tem alguns prédios históricos e algumas avenidas. E a gente tá tentando enxergar até a praia, né? Pra ver se... Se... Tira uma foto, filme um pouquinho. Mas, assim, como eu tinha lido no guia, acho que vinha a Del Mar acaba chamando mais atenção. Mas a gente tá passando pra conhecer. Gente, Valparaíso aqui é bem diferente. Ali atrás, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. São os ascensores que tem aqui. São, tipo, sei lá, os trenzinhos. Porque tem vários morros, né? O pessoal não tem que subir até... Bom, a gente tá aqui numa praça central de Valparaíso. E aqui tem uns prédios muito bonitos. Depois eu vou pesquisar pra colocar aqui no vídeo. Mas, assim, parecem ser bem antigos. E é bem legal aqui. E aí Tchau, tchau Bom gente, chegamos aqui num ponto que é bem turístico de Valparaíso Que é o Passeio 21 de Maio Aí tem tipo um mirante, dá pra ver todo o porto E assim, as casinhas tem uma arquitetura bem peculiar Tem a característica de ser tudo bem coloridinho E também tem o Museu Marítimo Nacional Que é uma construção super tradicional Assim, bem linda Toda branquinha também Também tem várias, tipo, barraquinhas assim Que dá pra comprar seu verniz E eu já garanti meu ímã e minha garrafa Garrafa? Garrafa É, caneca Bom, estamos chegando aqui em Vinha del Mar Que na entrada já é bem mais bonitinho do que Valparaíso É diferente, né? Na verdade, Vinha del Mar é uma extensão de Valparaíso E assim, aqui tem alguns pontos de interesse, né? Tipo, pelo que eu li, tem os calçadões Tem a área turística residencial Que tem alguns palacetes Tem a orla E tem o cassino Como a gente tá dando uma passada rápida A gente vai priorizar pra ver a praia E se a gente encontrar mais alguma coisa Gente, aqui Vinha del Mar Vinha del Mar também é conhecida como cidade de jardim E realmente tem flor e jardins por tudo E aqui, ó É o cassino municipal Vinha del Mar Legal, né? Tipo, onde é Legal, né? A jogatina Tipo, o cassino municipal Achei hilário Gente, paramos pra comer aqui em Vinha del Mar E o restaurante é uma gracinha É bem na costa Chama Tierra del Fuego A gente pediu umas empanadas de entrada E aí a gente pediu o prato principal de frutos do mar E eu vou mostrar o restaurante pra vocês Então, ó Aproveitar que eu já terminei E o Vitor ainda não A gente comeu aqui em Vinha del Mar Esse restaurante Que é o Tierra del Fuego Ele é bom Só que assim Eu tinha a visão de empanada Que era igual na Argentina E não é Aqui é bem um pastelzinho A gente pediu empanadas de queijo Mas é tipo um pastel de queijo Os pratos principais são ótimos O preço, assim Não são os mais baratos Mas eu acho que é uma média, assim De restaurante melhor aqui Que é por volta de 10 mil pesos O prato Mas aqui Vinha del Mar Eu acho que é um lugar um pouco mais saudável Também porque fica bem na costa, né? Tipo, ó A gente come com vista pro mar O tempo em Santiago tava ótimo Aqui tá totalmente fechado Mas esse restaurante é bem bonitinho Então acho que, tipo, paga por isso também Não vou aguentar comer sobremesa Porque, não sei Eu tô comendo pouco nessa viagem Ah, eu preciso simplesmente destacar Que o suco de framboesa é maravilhoso Tipo, maravilhoso Eu pedi um congrio Que é congro, né? Com risoto de, tipo, um alho poró O Vitor pediu um risoto também Mas o dele é com camarão e loco Que ele falou que são moluscos Mas não parecia molusco Parecia tipo uma lula, na verdade E eu não achei também em tradução E o risoto dele era mais vermelhinho Acho que devia ter alguma coisa de molho também Bastante parmesão Bem gostoso Pra acabar o dia eu tô com essa cara de molho Muerta Porque a gente passou no Outlet Que ficava, tipo, 12 quilômetros de Vinha del Mar E aí a gente resolveu fazer umas compritas Como vocês já estão vendo Na verdade eu queria comprar Vans Aqui não tinha Vans Só perto de Santiago que tem Vans Mas assim, eu achei que duas coisas valem muito a pena Umas coisas da Columbia Que é uma marca de esporte Assim, coisa outdoor Que é muito cara no Brasil E tênis da Nike E umas roupas da Nike Absurdo Tipo, vários tênis Cento e poucos reais Muito bom Enfim, gente Depois eu vou colocar os links Tudo Mas eu achei que vale a pena Muita coisa O preço é parecido com o do Brasil Mas assim Nike Muito, muito bueno Olha lá, gente É o Aralto Premium Outlet Só que esse é cara uma Aralco É, Aralco Eu falei Aralto Aralco, gente Lá Em Perto de Santiago Tem um Parece que é 16 quilômetros Só que É outro nome o final Mas também é Aralco Amanhã a gente vai nele também Bom Hora do jantar A gente chegou meio tarde, né E aí Ainda bem que Na rua Las Tavias Tem muitas coisinhas E a gente veio conhecer Outro restaurante Esse aqui chama Vitorino Vamos conhecer E aí eles vão ver se é bom E aí eu conto Gente, oficialmente O suco de framboesa É uma das melhores coisas do Chile É muito bom Gente, depois de ontem Tentei andado Tipo quase 15 quilômetros Hoje a gente levantou Foi lá no centro No centro aqui de Santiago Voltou Alugou o carro Foi pra vir Até o Marvel Paraíso Voltou Foi pro Outlet Tipo, tô morta Mas tá ótimo, né Viagem é assim E eu amo Então não esquece De curtir esse vídeo Se você gostou E também se inscrever No meu canal E tem mais, hein Tem muito mais Beijinho E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau